Bom dia pessoal, bom dia para vocês, está tudo bem nessa casa, que bom que eu estou encontrando vocês com saúde, está usando a sua máscara, está se cuidando para ir às compras, está indo em horários que tem menos gente, está mantendo o distanciamento, esse é o meu bom dia, porque você precisa fazer isso, eu estou me cuidando muito para poder estar aqui com vocês, para poder estar com a minha família e garantir a minha saúde. Isso que eu espero que você esteja fazendo também, consciência, respeito a si próprio, respeito a sua família, é o mínimo que nós temos que fazer, beleza? Duas receitas com frango da Belo para você hoje, vou fazer uma receita com peito de frango, fantástica gente, vai com peito de frango, vai ter um purêzinho, então eu vou fazer um molho de peito de frango, né, com um gratinado de batatas, tipo purê. Então esse prato vai se chamar gratinado de peito de frango, anota os ingredientes. Dois peitos de frango cortados em cubos, dois tomates maduros picados sem semente, um extrato de tomate, duas cebolas médias picadas, óleo, sal com pimenta do reino a seu gosto. Para o nosso purê de cobertura, cinco batatas cozidas e amassadas, 50 gramas de mussarela cortadas em cubos, 50 gramas de queijo parmesão ralado, meio copo de leite, um requeijão cremoso, uma colher de farinha de trigo e uma colher farta de manteiga. Vamos fazer o primeiro passo? Vou pegar minha faca lavadinha, prontinha aqui, e vamos fazer o corte no nosso peito de frango da Belo. Claro, gente, eu vou falar para vocês da Belo hoje, eu estou adorando estar trabalhando com os produtos que eles têm, porque tem muita qualidade, gente, tem bom preço, e a gente vai gostando demais de ter essas, de ter essa oportunidade de ter a Belo aí na nossa vida, gente. Então vamos cortar em cubos o nosso peito de frango da marca Belo, já já eu te dou umas dicas do que a Belo tem para oferecer aí para você em termos de qualidade, gente, produtos fantásticos. Bom, já cortado em cubos, vamos começar fritando a nossa cebola, já cortei, tá no jeito, vou pegar a cebola, já vou colocar aqui, não vai colocar óleo de lá, tá assustada, né? Já coloquei a cebola, panelinha tá quente, aí eu venho com o nosso óleo aqui, e já vou colocar o tomate. Vamos deixar essa panela trabalhar aqui, gente. Bom, gente, aqui tem que deixar fritar bem, eu não quero pedaços, assim no nosso molho que nós vamos fazer, para ser a nossa cama, vai para o forno, esse prato fica muito gostoso, você vai se deliciar. Bom, eu vou deixar aqui o nosso franguinho, enquanto está fritando aqui, eu vou começar a mexer, já vou até trazer para cá esses ingredientes, para mostrar para você que facilidade. Aqui não tem mistério, eu vou deixar fritando, né? Vamos trabalhar aqui. Vou mexer com o nosso purê de batatas. Tem aqui as cinco batatas grandes cozidas, seis, você coloca o quanto você quiser. Gente, eu vou colocar a manteiga para derreter, e vou pegar um pouquinho do meu óleo de oliva, que está aqui embaixo. Tem uma gavetinha aqui, que tem tudo, viu gente? O óleo de oliva, a função dele, nesse aspecto, é você não queimar a manteiga. Estou baixando o fogo, vou deixar essa manteiga derreter, bem, tá? Deixando derreter bem aqui, mexendo aqui, fantástico! Aqui é bom até dar uma pingadinha de água. Vou fazer isso no intervalo, eu estou indo e volto para complementar essa receitinha para você. Já vai para o forno, viu? Não sai daí! É isso aí pessoal, nós estamos de volta, eu já adiantei o expediente, não tem mistério. Já coloquei o franguinho para fritar separadamente daqui, tá? Aqui está pronto. Aqui já deixei a manteiga derretida, já vou entrar. E vou colocar o nosso extrato de tomate, para dar uma cor. Lembrando você, que extrato é diferente de molho de tomate. Ele precisa ser cozido, ele precisa ser trabalhado aqui, tá? E como isso aqui é um fundo, nós vamos colocar ele no fundo da travessa. Nós temos, eu quero um molho mais seco. Eu não quero, assim, algo molhado para ficar no fundo e me dar problema na hora de tirar da nossa forma. Olha aí pessoal, está no jeito. Vou escorrer essa aguinha aqui, que o frango solta uma água. Tira na pia, tira na pia mesmo. Para não te dar problema ali. Vamos lá. Estou passando esse frango. E vou deixar agora, eles se encontrarem molho e frango. Aqui eu vou deixar trabalhando aqui. Você observou que eu não coloquei sal, né gente? Eu vou pegar um salzinho que eu tenho aqui, já temperado com pimenta. E é uma pitada boa, está muito bom. Vai entrar queijo. Vamos ligar ali. Positivo pessoal. Dá uma limpadinha nas mãos. Tirando aqui para cá. Não adianta deixar nada em cima de fogão, para te atrapalhar. Ok. Temos aqui, as batatas já em forma de purê, já esmagadas. Não tem mistério. Vamos colocar elas na manteiga. Na manteiga derretida, com um pouquinho de azeite de oliva. Vamos lá. Quero que você observe, como que vai ficar aqui dentro. Dá uma olhada. Vem comigo aqui. Quero que você observe, que você precisa misturar a manteiga, com esse nosso purê aqui. O que eu vou fazer? Vou colocar um pouco de leite, para ele se soltar mesmo. Olha só. Se bem que eu vou querer isso aqui, mais consistente, claro. Vai mexendo. E aqui, uma colher rasa de farinha de trigo. Vou mexer. E vamos colocando aqui. Para ser trabalhado. Olha aí. Beleza? Nunca tinha visto um purê assim, né? Prontinho. Só dá aquela mexida espetacular. Para misturar bem, deixar o trigo ser cozido. Vamos para a montagem. Aqui. Já no jeito. Vamos montar? Vamos lá? Presta atenção, gente. Vamos colocar de fundo, numa travessa untada, com manteiga. Fica gostoso, fica bom. Olha só. Coloca com capricho. Recheio, gente. Fundo, você tem que colocar caprichado. Para dar consistência no que você for servir. Para estar bonito, estar gostoso. Você vai ver como vai ficar esse prato aqui. Maravilhoso. Excelente. Já coloquei. E agora, vamos trabalhar o purê. Vamos deixar, eu vou até virar aqui, ó. Para você ver... O purê caindo aqui. Está pronto. Agora, eu vou colocar o restante dos ingredientes. Você vai ver o que eu vou fazer. Você vai gostar. Vamos lá. Olha aí como está. Beleza? Está pingando, né, Delapa? Sinal que tem fartura aqui, ó. Olha aí. Vamos tirar. Está aqui. Olha só. Vou colocar as bolinhas de queijo. Os quadradinhos de queijo aqui, ó. Olha só. Vai enterrando eles. Por cima aqui. Que fica top, hein. Ô, maravilha, hein. Está no jeito. Queijo. Parmesão. Peguei um parmesão mais molhadinho, mais novo. Só para dar esse trato aqui. Gente, aqui está pronto. Forno é 180 graus, tá? Antes de levar ao forno, 180 graus, 20 a 25 minutos. Eu estou indo para os comerciais? Estou de volta já. Beleza? Já volto. Não sai daí. Olha, nós estamos de volta. Está no forno lá. Vai ficar gostoso. Você viu que simples, gente? Só que um frango de qualidade. Você pode contar. Delicioso, maravilhoso, macio, tá? Frango da marca Belo. Bom, próxima receita agora. Eu quero que você anote os ingredientes, tá? Eu vou ter um frango. Eu vou ter, olha só. Sobrecoxa de frango, a milanesa. Você vai ver só como eu vou fazer, tá? Com creme de milho. Anota os ingredientes. Três sobrecoxas desossadas da marca Belo. Para empanar, quatro xícaras de fubá. Três ovos batidos. Um pouco de leite. E sal. Para o nosso creme de milho. Duas latas de milho verde sem a água. Uma xícara de leite. Uma xícara de água. Meia xícara de requeijão. Uma xícara de caldo de galinha. Um creme de leite. E uma colher de farinha de trigo. Aqui, gente, eu deixei um pouco de óleo dentro da frigideira. Você coloque o quanto basta de óleo. Para você poder fazer a sua fritura. Vou aquecer ele. Não pode estar muito quente. Porque se não, cozinha só por fora. Deixei no fogo bem baixinho. Ele mantém o calor, tá? Aqui é rápido. Não tem mistério. Olha só. Olha a sobrecoxa como fica. Eu peguei a sobrecoxa pequenininha. E olha só. Ah, frangos belo. Que me dá orgulho de fazer comida boa. Vamos temperar? Vou colocar um pouco de limão. É fácil, gente. É muito simples. Comida rápida para você. Vou colocar o sal temperado já com pimenta do reino. Mistura. E vamos empanar. Fácil, fácil. Vamos passar, primeiramente, no fubá de milho. De lapa, no fubá. No fubá. Deixa um pouquinho ele aí. Vamos dar uma batida. Eu tenho um macete aqui para você. Que eu gosto de fazer, tá? Um pouquinho de sal também no nosso ovo. Olha o macete. Eu tenho aqui um pouquinho de leite. Vou colocar. Pouco, tá, gente? Uma colher de leite. Só para dar uma afinada aqui no ovo. Olha só. Mistura bem, porque agora está com sal. E vamos empanar. Vem aqui para o ovo. De lapa. Mas volta para o fubá. Vamos lá. Aqui que eu quero que você capriche. Aperta bem para ele pegar o ponto. E aí sim, já está tudo no jeito. Agora eu vou colocar aqui. O meu óleo está quente. Vamos para lá, gente. Já deixa preparado aí na sua casa. Um prato com papel toalha. Dá uma batida sempre. Para você evitar de sujar muito o óleo. E vamos colocar de dois pedaços. Para dar certo. Fica muito gostoso. Beleza? Vai fritando. Vou pegar um garfo aqui, gente. Para poder mexer. Já vou trazer para cá o meu prato com os guardanapos. É importante. Gente, fica super saboroso. É só você temperar, como eu ensinei. Tá? Ok, gente. É só fritar. No capricho. Dá uma batida para não ficar o óleo muito sujo. E aí começa a queimar o fubá. E não é legal. Beleza? Bom, estou indo para os comerciais. Já vou tirar. E na volta, eu já venho com tudo pronto aqui. Começando o nosso creme de milho. Não sai daí. Vamos fazer um creme de milho? Vamos fazer? Vamos lá. Vou pegar primeiramente, uma lata e meia. Cada potinho desse é uma lata. Tá? Uma latinha e meia de milho. Pode ser o milho de latinha, o milho de sachê, o milho de sabugo. Você corta só que esse sabugo tem que dar uma fervida. Beleza? Eu olhei ali. Tá uma beleza. Essa minha, esse meu prato de forno. Tá maravilhoso. Tá lindo. Daqui a pouco eu tiro para vocês aí. Tá fantástico. Bom, vou colocar um pouquinho do meu caldo de frango que eu fiz aqui. Quer colocar o de cubinhos? Eu tenho congelado. Lembra que eu preparei? Eu uso um pouquinho, estou usando. E quando você congela, ele concentra. É engraçado. É bom. É cheiroso, é maravilhoso. Vou colocar um pouco aqui. Tá? Vamos colocar um pouquinho de água. Meia xícara. E vamos para o liquidificador. Vou colocar um pouquinho de sal, gente. Aqui. Você já viu colocar sal com garfo? Eu consigo. Vamos lá. Vamos bater. Se você ver que falta um pouquinho de água completa. Olha só. Ficou bom. Eu quero ele bem espesso. Eu vou afinar ele na panela. Tá? Já estou colocando aqui dentro. Não vamos perder isso aqui não, gente. Eu vou mostrar. Porque tem muita gente que já põe liquidificador para lavar. E não aproveita. Aqui tem muito milho ainda. Faz isso. Coloca aqui. Vamos ligar aí a nossa panelinha. Vou tirar daqui porque é de vidro. E coisas de vidro em fogão, se você encostar, ela cai e quebra. E eu não quero isso. Eu gosto desse liquidificador. Vamos lá então. Já colocado aqui, na hora que ferveu, baixa o fogo, o leite numa combuquinha ou numa jarrinha. E vamos colocar um pouco da farinha de trigo. Uma colher, gente, farinha de trigo aqui. Mistura bem. E vamos colocar aqui e deixa trabalhar. Olha como está cremoso. O amido já faz grande parte. Uma colher de açúcar. Aqui não se coloca mais sal, porque o meu caldo de galinha já era temperado, tá? Beleza. Agora entra o restante do milho. Para você saber, né? Ver que tem os pedacinhos de milho para você degustar. Vai mexendo. Estamos colocando o requeijão cremoso. É só ir mexendo agora, gente. Misturou. Ele vai pegar o calor. Eu vou finalizar com creme de leite. E sempre mexendo, viu, gente? Mexendo até dar a cremosidade desejada. E aí, está pronto. Só desligar o fogo. Está pronto do forno. Está maravilhoso. Já vou mostrar para vocês. Vou montar um prato. Tudo com muita calma. E aí, está pronto. Olha, gente. Eu mostrei para vocês dois pratos muito simples e fáceis de fazer. Com produtos qualificados. Você vai procurar os produtos da Belo. E vai trabalhar essas duas receitas que dá muito certo. É muito bom. Eu não quero complicar a sua vida, não. Eu dou receitas fáceis mesmo. E com muito sabor. Beleza? Vamos começar aqui pelo nosso franguinho. Empanado no fubá de milho. Vamos lá? Olha a crocância. Olha a crocância. Creme de milho. Hum. Hum. Nossa, prato simples que você pode fazer no seu dia a dia. Muito gostoso. Eu vou tirar mais um pedacinho de frango, gente. Ficou bom de tempero. Bem fritinho. Hum. 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 Minha nossa. Agora esse aqui eu estou curioso. Vou até pôr aqui meu prato. Esse aqui fiz em casa. Foi sucesso. Todo mundo comeu e adorou. Vamos ver se eu repetir a dose. Olha só. Ainda está saindo fumaça. É o purê, o franguinho. Está tudo aqui. Não vai se queimar, Adelapa. Olha lá, Adelapa. Hum. Hum. Minha nossa. Perfeito. Sabor de quero mais. Gente, estou indo embora. Comi bem hoje. Vou continuar. Vou continuar. Vou almoçar em casa ainda. Vou dar mais uma bicada aqui. Maravilhosa. Tá? Não se esqueça. Nós temos no sábado, depois do Povo na TV, o nosso melhor assador amador do Mato Grosso do Sul, aqui no SBT. Eu estou esperando vocês. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.